RIO GRANDE Conhecer inteiro é minha vontade E Deus me ajudar a aguentar o refúgio Sem me conhecer, todo chão pega um Melota, seu grande, eu já percorri E até Porto Alegre eu já conheci E lá em Passo Fundo eu já andei por ali E até pela banda da Dorita aqui Conheço o pajé, também bacaria Conheço a Alegre de Santa Maria E até D. Pedrinho já foi certo dia Pois em Jaguarã eu já fiz moradia Aí em São Leopoldo se fiquei de dia E vinho bem bom já tomei em Caxias E até em São Boja também foi parar Eu peço desculpas se parou somente No meu RIO GRANDE E da sua gente Eu sinto de veras com sinceridade Deixar de quitar muitas outras finais Adoro o Brasil de um modo geral Mas destaco sempre minha terra natal Sou do outro estado a merenda sem fim Mas o Rio Grande é todo pra mim